Música Duas exposições em um mesmo espaço, em uma mesma galeria. O assunto África, sob diferentes técnicas e diferentes abordagens. A memória da escravidão ou tribos de antepassados nossos. Música São duas exposições pensadas de forma independente, isso é importante deixar claro, mas elas possibilitam diálogos. A exposição de arte africana, com a coleção do professor Rogério Serqueira Leite, a ideia foi trabalhar um pouco produções que não são geralmente exibidas em exposições dessa temática. E a ideia é que a gente possa ampliar essa concepção que a gente tem da arte africana, que está muito ainda relacionada a seu uso e função, a ideia de um passado autêntico e um presente inautêntico. E olhando para elas, a partir de uma ideia de circulação, de demandas e respostas entre o Ocidente e o continente africano. Já a exposição com as obras da Rosana Paulino, é importante destacar que a Rosana Paulino é certamente a artista afrodescendente mais expressiva no Brasil, de maior reconhecimento de uma trajetória de mais de 25 anos. E a Rosana vem se debruçando há já um bom tempo na ideia de trazer à tona as feridas abertas ainda, a partir dessa herança da escravidão, trazendo essa perspectiva feminina. E a gente está querendo trazer cada vez mais arte, cada vez mais cultura, cada vez mais atividades aqui para os campos da universidade. Estou muito feliz por essa exposição estar acontecendo. Primeiro que uma das artistas que está na outra sala, a sala 1, ela deu aula para a gente no semestre passado sobre arte brasileira. E eu acho importante ter esse conteúdo aqui, porque é um conteúdo que está em defasagem no nosso currículo, porque a gente sempre tem uma concentração de arte europeia, arte branca. Essa exposição, ela remete tanto ao distanciamento da cultura afro-brasileira para a cultura africana, e remete a esse distanciamento cultural de uma maneira muito rica, muito singela. É importante nesse momento na Unicamp, nesse momento que o país está vivendo, nós estamos aqui há uma semana do assassinato da Marielle Franco, uma líder importante na defesa dos direitos humanos. O bacana é que remete à grandiosidade do negro, quanto rei, quanto príncipe, em regiões africanas, e isso é algo que no Brasil vem servindo como uma política de combate ao racismo, ao preconceito. A gente gostaria de propor, através de vários eixos que desenvolvemos, como caradarias e pesquisas, formas de abordar a arte em seus mais variados suportes, em suas mais variadas proposições. Os objetos artísticos, a condição artística de algo, a condição de ser obra de arte. Como é que isso é definido, por um exemplo? Então, o projeto de museu laboratório é justamente pensar na ação museológica que conversa com a sociedade, com o espectador, que é ao mesmo tempo um leitor, um internauta, um navegador da internet e assim por diante, e que ele tem a possibilidade de elaboração da frição estética. E a arte aí, para nós, é um modo de pensar e ter uma reflexão, e rever, revisitar na gente mesmo uma condição humana. Porque a arte toca vários pontos de percepção que não são necessariamente apenas os intelectuais. Ele toca também a questão da conduta. Ele toca questões doloridas, como o nosso passado e o nosso legado afro. O problema do racismo. Tudo isso está articulado, mas ao mesmo tempo nos faz ter uma ação afirmativa de indagar qual é o lugar da arte e com o que a gente dialoga com ela. Por isso que o projeto do museu laboratório nos é caro, porque permite integrar do pós-doutorandos, pesquisas em andamento, professores, pensar juntos condições contemporâneas da arte e juntos propor, em pequenas exposições, situações que nos permitam ter uma reflexão. Legenda Adriana Zanotto